E você, já ouviu falar do Novembro Dourado? Essa é uma campanha de conscientização contra o câncer infantil. Vamos ver. Conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Esse é o objetivo da campanha Novembro Dourado, que completa seis anos em 2014. Na criança, a grande maioria das vezes, a gente tem alguma alteração genética, algum gene realmente que sofreu uma alteração, que a gente chama de mutação, que faz com que ela tenha um risco aumentado de evoluir com o câncer. O movimento conta com o apoio de várias pessoas, entre elas, o jogador de vôlei Serginho, que fala sobre a importância de apoiar causas como essa. Acho que independentemente da pessoa pública, acho que todo mundo devia ter essa parcela de participação. Quem tem alguma coisa para acrescentar, é óbvio que todo mundo tem. Não precisa ser financeiramente, acho que a pessoa pode ir lá e doar um pouco do tempo, um sorriso, uma alegria, uma brincadeira com uma criança, que isso é muito útil para eles, que vivem num processo difícil de quimioterapia e de superação da doença. No Brasil, são registrados cerca de 9 mil novos casos da doença em crianças e adolescentes por ano. Se diagnosticado precocemente, as chances de cura de um câncer ultrapassam 80%. O diagnóstico precoce é de fundamental importância para a gente na oncologia pediátrica, porque através do diagnóstico precoce a gente consegue fazer a detecção da doença em seu estágio inicial e aí consegue instituir um tratamento mais adequado e com isso conseguir uma maior chance de cura para os pacientes. Na infância, os tipos mais comuns de tumores são leucemia e os que envolvem o sistema nervoso central. Os pais devem ficar atentos a qualquer sinal diferente que o filho apresentar. Crianças que apresentam palidez, sangramentos espontâneos, febre de não origem infecciosa, nodulações e massas pelo corpo, dores pelo corpo persistentes e perda de peso, são esses os principais sintomas que a criança pode apresentar e que os pais devem atentar e procurar o atendimento médico o mais rápido possível. Verônica se atentou para alguns pequenos sinais que Arthur demonstrava. Quando aprendeu a andar, o garoto não se equilibrava. Depois de passar por alguns médicos, a constatação se tratava de um tumor no cérebro. Fez a tomografia em janeiro, dia 6 de janeiro, e foi para o São Camilo, ficou lá dois meses, fez uma cirurgia, não retirou todo, ficou oito horas e meia com a cabeça aberta, ficou 23 dias no CTI e quando fez a biópsia para ver o que era, falou que era entedinoma grau 3. Aí transferiu para o baleia para começar a quimioterapia. Arthur terá que fazer 69 sessões do tratamento. Ele já fez 40 e a mãe só tem a agradecer pela possibilidade de cura do filho. Eu fico feliz porque ele ficou muito ruim, sabe? Eu fiquei, quando ele ficou no CTI, eles falaram que ele podia parar a qualquer hora e eu sempre falava, Deus é maior, né? Deus é maior e ele venceu, luta, ele toma quimio, fica bem, assim, passa mal no início, mas depois ele fica bem, tá bem. O inchaço no rosto do pequeno Samuel também chamou a atenção dos pais. Ao levar a criança ao médico, constataram que ele tinha uma pneumonia que evoluiu para a leucemia. Na hora, assim, parece que meu chão abriu, né? Nós somos uma família cristã, meu esposo ficou muito abalado e eu sempre falei que eu tinha que ficar forte porque eu tinha que cuidar dele. E ele, em todo momento, ele falava que ele ia ser curado, que Deus ia curar ele. E ele deu muita força para nós. E aí, quando ele foi transferido para cá, para o baleia, nós iniciamos o tratamento. Serão dois anos de tratamento. Samuel já venceu os sete primeiros meses da quimioterapia e já faz planos para daqui a algum tempo. O que você quer ser quando você crescer? Repórter. Você quer ser um repórter quando crescer? Sério? Então, você já quer treinar um pouquinho? Eu vou te dar o microfone e você faz uma pergunta para mim, pode ser? Tá. Então, agora, gente, com vocês, o repórter Samuel, tá bom? Agora eu sou entrevistada e você é o repórter, hein? Manda bem. O que você gosta de fazer? Eu gosto de conversar com meninos bonitos igual você. Eu creio na cura dele. Eu creio, sim, que o futuro dele vai ser um futuro bem próspero, porque a todo momento Deus tem nos dado força, nos dado resposta que ele vai ser curado. Gracinha, beijo para o Arthur, beijo para a família e para o Samuel, né? Que tá aí o nosso repórter. E nós queremos realmente que Deus tenha um futuro muito lindo para essas crianças, né? E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no programa três mães de crianças que tiveram e ainda tem algumas delas câncer. A ministra da Palavra e do Louvor, Kelly Danesse, aqui do meu lado. Tudo bem, Kelly? É um prazer estar aqui. Obrigada, meu amor, por ter vindo. Para contar a vitória, né? Com certeza. É isso aí. Com certeza. Vamos, com certeza, encorajar muitas pessoas que vão assistir o programa. A fotógrafa Elis Prescovia. Tudo bem, Elis? É assim mesmo que fala? É isso. Obrigada. Fala no microfone, querida. Obrigada, viu, por ter vindo, Elis. Eu que agradeço. Estou muito feliz. E como a Kelly também falou, vamos ajudar as pessoas agora que estão na luta, né? É, com certeza. E também a funcionária pública, Genice Figueiredo. E, Genice, obrigada, viu, querida, por ter vindo. Sou eu que agradeço a oportunidade. Isso. Bom, gente, eu queria que vocês, então, a gente começasse a nossa conversa com vocês resumindo um pouquinho a história da vida de cada um. Eu conheço a história da Kelly, né, da Brandinha, mas eu sei que muitas pessoas que estão assistindo a gente também já conhecem, mas muitas ainda não conhecem. Eu queria que você começasse resumindo um pouquinho a história da Brandinha, Kelly. Então, Marcia, eu, em novembro, me deu uma coisa de fazer um check-up na Brenda. Eu vim morar em Belo Horizonte e não conhecia muitos médicos, muitas pessoas em Belo Horizonte. Resolvi levar no médico e fiz um check-up e deu anemia. Só que o doutor falou assim, não é anemia, é criança normal, dá noripurum, né, que é um ferro para criança e deixa... Seguir. Seguir. E eu deixei seguir isso em novembro de 2011. Quando fui em dezembro, eu fui para a Uberlândia, né, que a gente morava em Uberlândia, passar férias lá. Estou mostrando a foto de vocês, olha. Que lindo. Kelly é esposa do Regis Danese, né, que é cantor, compositor também, que ela também é compositora e muitos de vocês podem estar reconhecendo o Regis ali. Isso. E aí passou dezembro, janeiro, a menina roxa, com os roxos, a menina pálida, menina fraca. E eu falei, meu Deus, essa menina está toda roxa, está machucando. Minha sogra vai ficar preocupada, se eu não estou cuidando direito, né. Eu ainda brincava, pensava assim. E fui para a Disney. Quando eu fui para a Disney, cinco dias de passeio, no quinto dia, surpreendentemente, a Brenda dentro do carro fala, eu estou podre, mas eu não vou morrer. Uma criança de dois anos e oito meses, fala, eu estou podre, mas eu não vou morrer. Uma coisa só de Deus mesmo. Com certeza. E a noite ela passou mal e nós levamos para o pronto-socorro dos Estados Unidos. Chegando ali, eles começaram a fazer todo o processo, olhando ela e falaram, mãezinha, nós vamos ter que dar morfina para a sua filha. E eu tomei aquele baque, você está nos Estados Unidos, num passeio, né, no mundo de magia. E você tomou uma notícia, sua filha vai tomar morfina? Como assim? Ela não tem, ela deve estar com muita dorzinha, ela não tem sangue no corpo, vamos ter que fazer transfusão de sangue. Eu fiquei desesperada, fiquei doida. Aí passa um pouquinho, mãezinha, tem alguém com câncer na família? Aí nosso mundo desabou, porque não tinha ninguém com câncer na família, mas nós fomos escolhidos para passar por isso. E aí o médico falou, vocês querem tratar aqui nos Estados Unidos ou vocês querem ir para o Brasil? Que pergunta, muita coisa, muita informação. É, muita decisão, muito séria para tomar. Uma decisão muito rápida, você está num passeio, de repente seu mundo desaba, assim, aparentemente, seu chão cai e você sabe, vem a notícia que a sua filha está com leucemia, LLA. Aí eu falei, meu Deus, doutor, mas como que é? Ele falou, é um tratamento grande, mas se você quiser ficar aqui. E aí ele pesquisou, falou, o Brasil está avançado na área do câncer, você pode ir. Ela ficou mais cinco dias fazendo transfusão de plaqueta, transfusão de sangue e nós nos liberaram para vir para Belo Horizonte. Eu não conhecia ninguém quase aqui, mas o senhor, assim, moveu as águas, uma pessoa de lá, outra de cá. E quando eu cheguei, toda uma equipe médica preparada em Belo Horizonte. Descemos no aeroporto, almoçamos e internamos ela na UTI. Aí começou a batalha, a grande batalha com a Brenda do tratamento. E daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho dessa batalha. E com você, você, Elis? Então, eu acho que começando, né, lá atrás, a gente voltando, a Bianca também, ela apresentou um quadro infeccioso, que foi três infecções de urina que ela tratava e voltava. Mas nós nem imaginávamos uma coisa dessa. E eu queria até alertar até os professores também, porque a criança na escola, ela apresenta alguns sintomas, né? Como o cansaço, ela não conseguia fazer educação física. Quantos anos? Com 14 anos. Ah, sim. Ela não conseguia fazer educação física, ela tinha dificuldade, às vezes sentia desmaio. E eu fiquei, a gente ficava um pouco preocupada, mas não imaginava que fosse uma coisa dessas. A gente está mostrando as fotos dela. É. Linda. Parece com você demais, né? Até que apareceu os linfonodos, que foram os carocinhos, né, no pescoço, na cabecinha. E eu achei que fosse consequência das infecções urinárias. Mas mesmo assim, nós levamos ao médico. Como se fossem ínguas, né? Isso, ínguas. Levei ao médico, a médica examinou e falou, não, mãezinha, não preocupa, isso é um Epstein-Barr, é um vírus do beijo. Ela estava com 14 anos, ela tinha dado o único beijo na vida. Ela ficou um pouco revoltada, tomou raiva do rapazinho, enfim. Foi bom por esse lado, né? Por esse lado foi bom. Vamos odiar esses beijos aí. Ficou meio chateado com a situação e ela falou, não, mãezinha, daqui duas semanas a sua filha está ótima. Só que foram passando os dias e a Bianca foi piorando. Eu via cartelas e mais cartelas de analgésico espalhado pela casa, eu achava aquilo estranho. Na segunda semana eu liguei para o meu esposo e falei, olha, passa no hospital, pega o exame de sangue que eu já havia feito, porque eu vou voltar com ela hoje. Ele falou, mas não precisa, ela vai melhorar. Falei, não, não, tem alguma coisa errada, mãe, a gente pressente, sabe? Aí eu voltei com ela, graças a Deus que eu voltei. A médica quando examinou ficou muito assustada, chamou uma outra médica. Você foi na mesma médica? Não, eu fui num PA, porém, uma outra médica que me atendeu. Ela até achou que era um caso de virose, não precisava ir, depois que ela viu que era um caso mais grave. E ali, comparando os dois exames, que ela me pediu um exame no momento que eu estava lá, comparando os dois exames, ela ficou branca, pálida. Falei, olha, mãezinha, eu preciso que você procure um hematologista para ontem. Não pode esperar mais nada. Falei, ué, mas você está desconfiando de quê, doutora? Ela pediu para o Bianca se retirar da sala. E aí você, nesse momento... É, a gente já sabe que tem alguma coisa errada. Quando a Bianca saiu da sala, ela falou assim, eu estou desconfiando de uma anemia. Falei, ó, doutora, anemia não. Anemia, a senhora ia me falar aqui. Não precisava tirá-la da sala. Eu precisava tirá-la da sala, procurar hematologista. Uma anemia seria diagnosticada aqui mesmo. Aí eu levantei, fiquei de pé, falei, a senhora está desconfiando de uma leucemia? Me veio, assim, a palavra, sendo que eu sempre tive pavor, medo mesmo. Ela falou assim, estou. Falei, mas qual a porcentagem? Lá, 90% de chance de ser. Meu Deus. Eu não caí, porque tinha uma cadeira atrás de mim, sabe? Imagina. Aí ela, no outro dia, nós já mobilizamos tudo, procuramos hematologista. Ela foi rápida, sabe? Foi tudo muito rápido. O diagnóstico tem que ser preciso. E quando diagnosticou a leucemia, foi o mesmo caso da Kelly. Olha, está com a leucemia, tem uma alteração. Falei, tá, doutora, e quando a gente vai ter que internar ela? Né? Agora. Sai do consultório, pega as roupas e vai para o hospital. Some tudo. Imagina. O chão, o médico. Dá para explicar, na verdade. É uma situação pavorosa, mas a gente segura na mão de Deus. Na hora a gente assusta um pouco, né? É claro, é natural. A gente assusta um pouco, é estressante. Mas você segura na mão de Deus, e foi o que eu sempre pensei. E falei, olha, meu Deus, se eu tenho que seguir, se a gente vai ter que seguir essa batalha agora, coloca anjos nos nossos caminhos, sabe? Amém. E ele veio fazendo isso. Até hoje, ele vem colocando anjos nos nossos caminhos. Isso foi quando? Tem quanto tempo? Foi. Já tem três anos, né? Ela acabou o tratamento agora, três anos e três meses. Tá, mais ou menos junto com você, né, Kelly? Isso, junto. Por isso que eu acompanhei muito. Não, eu não faço quem conheceu, não. Eu te acompanhei. Olha só, que coisa linda, né? Até início, Deus cuida. Vamos ouvir a sua história agora, querida. Como é que foi com você? É, sou mãezinha do João Vitor, né? Tem quatro anos. E há quase quatro meses foi diagnosticado, né? Como foi diagnosticado? É, observa-se que aqui são leucemias, mas formas diferentes de diagnosticar, né? Ele também apresentava as manchas roxinhas, no qual ele é muito branquinho. Eu imaginava que pulava no brinquedinho da escola, alguma coisa, né? Semelhante. As fotos dele, que lindo. É. E eu cheguei até a levá-lo ao pediatra e pediu, né, alguns exames para avaliar. Mas até então não tinha resultado. Chegou a marcar um período mais distante, porque de fato não imaginava que podia ser uma doença tão séria. Nessa mesma semana do pediatra, eu mandei ele para a escola, como dias comuns. Mandei o escolar. Foi rindo, brincando, muito animadinho. E ele ficava, ele ficava, né, o período integral. Cerca de uma hora da tarde eu recebi uma ligação da escola. A diretora é muito abençoada, ela tem uma percepção muito grande. Ela me ligou informando que estava com ele, né, no PA, porque o narizinho havia sangrado. E, assim, se isso tivesse acontecido dentro da minha casa, talvez eu não teria levado. Porque a gente sempre ouve falar que o sangramento no narizinho de uma criança é comum, é um vazinho, né, que estoura, alguma coisa semelhante. É, às vezes na época do ano, exatamente. Ele teve um outro sintoma também, que era o cansaço. Mas coincidiu com a mudança de horário da aula. Ele estudava pela manhã, a tardezinha dormia, só que no segundo semestre ele passou a estudar na parte da tarde, né, e de manhã o horário integral. Então imaginei que pudesse ser isso. Quando eu cheguei no PA, já tinha feito o exame dele, e foi quando o médico, eu fui chegando, o médico falou assim, mãezinha, como está o João Vitor? Aí eu respondi para ele, olha, eu te pergunto, né, como está o meu filho? Porque até então estava tudo muito bem. Hoje eu vejo ele aqui, muito sanguinho saindo do narizinho dele. E ele pediu para eu sentar e falou comigo, mãe, nós vamos transferir o seu filho para um hospital que tenha um procedimento de hematologia. E eu sei que hematologia é um estudo do sangue, né, uma especialidade do sangue. E eu sei que tudo que se refere a sangue é uma coisa mais grave. Eu olhei para ele e falei, mas do que se suspeita? Ele, não, mas eu ainda não tenho o diagnóstico correto para te dar. Mas eu insisti, do que se suspeita? Ele, suspeitamos de leucemia. Aquilo assim, eu estava só com ele, eu me lembro que eu chorava muito e ele muito fraquinho ali, ele olhava para mim, mãe, você está triste comigo? E eu olhava para ele e falei, não, filho, pelo contrário, você é minha maior alegria, eu não tenho por que estar triste com você. Mas o que acontece assim, é porque eu nunca tive um caso na família. Então aquilo veio como assim, como assim? Como um câncer? Porque o que se ouve falar é assim, né, o que a gente sabe na realidade é uma doença tão... Terrível. É, uma coisa assim que eu não consegui imaginar naquele momento o que meu filho estava passando. Foi tudo muito rápido, mesmo que ele foi transferido para um hospital, né, onde tinha um suporte melhor. E no dia seguinte, ao exame, o médico, de fato, né, informou que era leucemia, uma linfóide aguda, de alto risco, mais conhecida como LLA-AR, né, que é uma leucemia e o médico me falou da seguinte forma, mãezinha, vamos começar a tratar e seu filho tem que aguentar, porque é um tratamento muito rigoroso, utilizaremos o tipo de comioterapia mais forte existente. Ou seja, naquele momento, assim, o que me veio na cabeça é por quanto tempo eu vou ter o meu filho, porque até então era só o que me passava, né, não tinha outra forma de pensar. Desde então ele está em tratamento, há quatro meses, né.